Cicculemba Cicculemba Humumunande Vota Humumunande Como ela vai Muita carne Como ela muito bonita vaca Mucó, Mucó, Mucó Oh, Mucó, Mucó, Mucó Ciculima Ciculima, Ciculima Ciculima Ciculima, Ciculima O mundo ali um arbá ocupar aqui um barabá O não paja panela aia todos aia todas o kieinceu o kie Amém. 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 Amém.